Olha, estudantes que estão decidindo qual profissão seguir estão de olho no futuro do mercado de trabalho. Mas consultores recomendam cautela, afinal é preciso ter algum grau de afinidade com aquilo que você aí pretende fazer, né? Então o Balanço Geral foi conferir algumas das carreiras que podem ser promissoras na geração de vagas para os próximos anos. Confere aí! Oito e pouco da manhã de um dia de semana. E essa galera já está a todo vapor botando o esqueleto para remexer. E olha que a maioria desses requebrados aí tem 60, 62, 68, 70 anos. Dona Zenaide no auge do seu 6.3 é só alegria e disposição. E bota disposição nisso, viu? Não tomo nenhum medicamento, faço ginástica diariamente, segunda, terça, quarta e quinta, sexto descanso. E é todos os dias, levanto, seis horas da manhã, me arrumo e venho para se remexer. Procuram se movimentar, porque o nosso sangue circula 24 horas. O nosso coração é um exemplo, ele não para. Dona Zenaide e seu Antônio fazem parte de uma população que, segundo o IBGE, vai triplicar até 2050. Hoje o país tem 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Em 2027, por exemplo, deve chegar a 37 milhões. E aí profissões como a que a Magda escolheu devem crescer e ganhar um lugar de destaque num futuro bem próximo. Ela acaba de se formar num curso de cuidador de idosos. No meu caso, foi especificamente a minha mãe. Eu tenho agora, ela está com 76 anos, então eu tenho que fazer esse acompanhamento com ela, auxiliando, como eu falei, deixando ela com a sua independência. E pode ser um bom nicho para o mercado de trabalho. Exatamente. No caso, o curso mesmo, ele proporciona isso. Nós tivemos algumas aulas de empreendedorismo, né? Que isso facilita e criou esse nicho, né? Essa vontade do pessoal também, além de cuidar da própria família, mas também de trabalhar por isso. Já o Ian se prepara para atuar em outra área também considerada muito promissora. Na verdade, muita gente diz que a profissão coringa é a engenharia. No caso dele, a mecânica. Na UDESC, em Joinville, por exemplo, são oferecidas a mecânica, civil, elétrica e de produção. A cada ano, a média de alunos por vaga nos vestibulares aumenta. Neste ano, eram quase 20 disputando um lugarzinho. O Ian está no comecinho do curso, mas garante que fez a escolha pensando lá na frente. Com a engenharia mecânica, tu pode trabalhar em muitas áreas. Pode trabalhar com inspeção de máquinas, pode ser... Pode trabalhar gerenciando uma produção, tem toda a parte de projeto também. Então, tipo, não é só uma área que tu vai poder atuar. Tu vai poder atuar em várias áreas e a amplitude de empregos é muito maior. A necessidade de desenvolvimento tecnológico, ela cresce continuamente, né? Assim como toda a tecnologia envolvida a isso, é desenvolvida inclusive e principalmente por engenheiros. No entanto, esta consultora de carreiras que trabalha há mais de 15 anos com isso, lembra que analisar o mercado e saber das profissões que são ou serão tendências é interessante sim. Mas o mais importante é conseguir identificar aquilo que a gente realmente gosta de fazer antes de qualquer escolha. Antes de mais nada, eu acho que olhar para a carreira é olhar o que é tendência. A gente percebe que hoje a tecnologia, ela permeia muitas carreiras, muitas carreiras mesmo. As pessoas olham as vagas disponíveis no mercado como parâmetro de buscar conhecimento. Puxa, estão contratando mais essa ou aquela carreira. Então, eu vou buscar a minha formação de acordo com... Mas assim, o quanto que eu realmente sei fazer, o que eu gosto de fazer, está alinhado com o que o mercado está realmente contratando. Porque se parar para pensar, uma formação às vezes demora quatro anos, dois anos, uma especialização ou um curso de curta duração. Mas o quanto depois que eu terminar, eu vou ter realmente um espaço no mercado.